Uma visão perfeita para enxergar longe e perto. Aquilo que os especialistas chamam de visão 2020. Por muito tempo, o Brasil foi considerado o país do futuro. Mas parece que finalmente esse futuro chegou. E recentemente, o Brasil passou a ser enxergado com um grande interesse pelos investidores estrangeiros. Mas o que é que nós enxergamos para o Brasil? Qual é a nossa visão para o país? O que desejamos para o Brasil do futuro? O que de fato queremos para o Brasil em 2020? Por que 2020? Porque nessa data, o Brasil já terá passado pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas. E toda a discussão sobre os gargalos de hoje já terá sido superada. Ao colocarmos nossos olhos em 2020, botamos o foco nos reais problemas e potenciais do Brasil. Quando procuramos nossa identidade, muitas vezes olhamos para nosso interior. Segundo o dicionário Ruais, interior quer dizer o íntimo de um indivíduo e a parte interna do país em oposição à costa ou às fronteiras. Diante disso, podemos até arriscar que no interior do Brasil está nossa verdadeira identidade. O verdadeiro Brasil. O interior do Brasil tem enorme potencial. Já cresceu muito e pode crescer ainda mais. O exemplo que vem dos Estados Unidos, neste caso, pode ser esclarecedor. O verdadeiro crescimento dos Estados Unidos deu-se quando o país lançou-se numa verdadeira cruzada para povoar e desenvolver o seu interior. Uma campanha lançada em 1865 pelo jornalista Horace Greeley. É dele o editorial que dizia, Go West, young man! Ou seja, vá para o oeste, meu jovem. O futuro dos americanos no século XIX estava no interior do país. É hora de discutir os temas que, de fato, serão importantes para o país e para o seu interior. O que realmente precisamos para fazer do nosso interior uma potência econômica. São dez temas para o Brasil e dez temas para a região. Vamos encontrar o caminho do crescimento na série de fóruns regionais 2010. Uma oportunidade única para debater o futuro e o crescimento econômico das regiões com o maior potencial do interior de São Paulo. Autoridades, empresários, economistas, políticos. Todos unidos em torno de uma agenda positiva para o interior de São Paulo. Para turbinar de vez a economia brasileira e garantir nosso lugar entre as nações mais importantes do planeta. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Fórum Empresarial Regional 2010. Para resgatar a nossa força interior. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado. Junte-se a nós nessa iniciativa que irá mudar o mapa econômico do nosso estado.